Agora vamos falar de saúde. Quando é preciso ficar atento aos problemas com as cordas vocais? Quem precisa dela para trabalhar, como eu por exemplo, deve mudar alguns hábitos que ajudam a prevenir complicações com a voz. Depois de 12 anos dando aulas pela manhã e a tarde, Wanderleia está de licença. Em 2010 descobriu dois nódulos nas cordas vocais. Ela não levou o tratamento a sério e no fim do ano passado ficou totalmente sem voz. Os nódulos podem ter calcificados, né? Então aí só a cirurgia para poder resolver. Estou falando mais baixinho, né? E vou fazer o uso do microfone na sala. No Dia Mundial da Voz, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia orienta para os cuidados que devemos ter no dia a dia. Porque muita gente só dá atenção à voz quando ela falha ou some de vez. Rouquidão, cansaço ou esforço ao falar e necessidade de raspar a garganta podem ser sintomas de doenças nas cordas vocais. As pregas vocais vibram uma média de 200 vezes por segundo. Então elas precisam estar bem hidratadas, bem lubrificadas para não aumentar o atrito. Esse excesso de atrito acaba lesando as pregas vocais. Cuidado com as receitas caseiras para tratar esses problemas. O gargarejo, o uso de romã, o uso de gengibre, que é um anti-inflamatório sim, mas ele acaba anestesiando. Então acaba que essas coisas vão mascarando ou prejudicando a voz e o problema vai só piorando. Para preservar a voz, evite gritar ou falar alto, tossir ou pigarrear. Tudo isso pode machucar as pregas. Cigarro e bebidas alcoólicas irritam as vias respiratórias, que também ressecam com ar-condicionado constante. Beba bastante líquido, pelo menos um copo a cada duas horas. A garrafinha d'água está sempre ao lado dos operadores de telemarketing desta empresa. São quase 7.100 funcionários, que têm acompanhamento de fonaudiólogos. Como falam o tempo todo, eles precisam fazer três pausas, num total de 40 minutos, ao longo da jornada de seis horas. A gente passa todas as orientações de higiene vocal para eles e também a gente chega no supervisor e tira a equipe para fazer os exercícios específicos de respiração, relaxamento e aquecimento vocal com eles. Prevenção feita por Tatiane desde que começou a trabalhar há oito meses. Eu sentia que a minha garganta ficava um pouco ressecada e quando o fluxo de ligação aumenta, aí dá um pouquinho de dor, principalmente na garganta e também no ouvido. Faço a ginástica laboral, que é muito importante para exercitar as pregas vocais e não dar o cansaço na voz. Faço a ginástica laboral, que é muito importante para exercitar as pregas vocais e não dar o cansaço na voz.